Décimo Primeiro Festival da Cultura de Alto Longar De vinte e cinco a vinte e sete de julho na Praça Central As melhores atrações vão fazer a festa pra você Quinta, vinte e cinco de julho tem Márcia Felipe Luqueta Luqueta E Cezinha Garcia Sexta, dia vinte e seis Tony Guerra e Forró Sacode Johannes, Bartô Galeno e Rony E Sábado, vinte e sete de julho Tati Gil Moleque Doido e Aline Cabral Realização, Prefeitura Municipal de Alto Longar E Secretaria de Educação Patrocínio, TMAX Distribuidora E Governo do Estado do Piauí Décimo Primeiro Festival da Cultura de Alto Longar Nossa gente, nosso maior patrimônio